A violência contra a mulher no Brasil é grande, só que desde os anos 2000, algumas leis surgiram para ampliar a punição de quem comete os crimes. É Pilatos lá na Bíblia quem os quis E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da gnocina de Paris Já falamos aqui anteriormente que a luta das mulheres por igualdade é antiga E no Brasil, até o direito de trabalhar, viajar e ter conta no banco Foi uma conquista destes movimentos ao longo do século XX Só que as leis de proteção às mulheres demoraram muito mais tempo para ocorrer Mesmo com índices tão elevados de violência E apesar de estarem em vigor, os números seguem alarmantes Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019 Em 2018, ocorreram 1.206 casos de feminicídios Além disso, foram 66.041 casos de violência sexual Sendo que 81,8% das vítimas eram do sexo feminino Para completar, os dados apontam que a cada 2 minutos Uma mulher sofre lesão corporal O que mostra que ainda tem muito o que mudar Mas ao menos a lei trouxe alguns avanços E estes foram conquistados pelas mulheres Isso porque, anteriormente, os crimes de violência doméstica Eram considerados crimes de menor potencial ofensivo E as punições se resumiam em pagamentos de cestas básicas Para piorar, a vítima tinha que levar a intimação para o agressor Para que ele comparecesse ao delegado O que, obviamente, reduzia e muito as queixas na polícia Isso só muda com a Lei Maria da Penha Que é a principal lei de proteção As mulheres vítimas da violência doméstica E foi sancionada em 2006 Ela determina a prisão do acusado de 3 meses a 3 anos E o afastamento dele da vítima e da família Fixando o limite mínimo de distância São proibidas também penas como cestas básicas e multas A lei ainda facilita a denúncia E cria juizados especializados de violência doméstica O nome veio de Maria da Penha Maia Fernandes Um dos símbolos contra a agressão às mulheres Casada, sofreu violência doméstica por 23 anos Sendo duas tentativas de assassinatos Em uma delas, quando então o marido atirou nela pelas costas Ela acabou ficando paraplégica Isso foi em 1983 Maria da Penha, então, lutou pela condenação do marido Porém, mesmo com todos os fatos O caso se arrastou no judiciário E o réu só foi condenado em 1991 E passou apenas dois anos preso Seguindo esta mesma linha Em março de 2015 Foi criada outra importante lei A do feminicídio Foi criada devido aos altos índices de violência contra as mulheres Ela é aplicada quando uma mulher perde a vida Devido ao abuso, a violência doméstica, a discriminação Ou é levada a cometer suicídio devido ao abuso psicológico Pelo simples fato de ser mulher Com isso, o ato deixa de ser homicídio comum E torna-se qualificado Com pena de 12 a 30 anos Existem outras leis importantes que todos precisam conhecer Como a Lei Minuto Seguinte No qual os hospitais devem oferecer As vítimas de violência sexual Atendimento emergencial, integral e multidisciplinar Visando o controle e o tratamento dos agravos físicos e psíquicos Precorrente de violência sexual E considera-se violência sexual Qualquer forma de atividade sexual não consentida Tem também a Lei Carolina Dickmann Que apesar de não ser destinada exclusivamente às mulheres A lei foi criada em 2012 Devido a um crime que ocorre contra muitas delas Que são os crimes cibernéticos no Brasil A lei recebeu esse nome Por causa da atriz Carolina Dickmann Que teve fotos íntimas roubadas de seu computador pessoal E divulgadas na internet sem a sua autorização Então você jovem ou adulto Que estiver recebendo nudes e repassando Saiba que está cometendo crime Outra lei que vale para todos Mas que se aplica mais às mulheres É a Lei Joana Maranhão Sancionada em 2012 A lei altera os prazos de prescrição De crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes O nome é da atleta Joana Maranhão Devido às denúncias feitas pela nadadora De abusos do treinador durante a infância A partir desta lei O tempo para prescrição só começa a contar Após a vítima completar 18 anos Além disso, o prazo para a denúncia aumentou para 20 anos O artigo 215 do Código Penal Ainda pune também todo tipo de violência sexual com fraude Isso é, coisas como retirar a camisinha no ato sexual É enquadrado neste artigo Com reclusão de 2 a 6 anos E em 2018, entrou em vigor a lei que trata como crime A realização de atos sem consentimentos Como toques inapropriados ou beijos roubados Em algumas cidades, a mulher também tem o direito de descer Fora do ponto de ônibus após as 22 horas Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações E continuem acompanhando Tem mais outro lado da história por aí Valeu!